A professora Luísa vai falar para nós sobre o sentido da vida, inspirado pelo seu pai, é como Deus. Boa noite a todos, na alegria de sentirmos intensamente a presença, o amor do nosso amigo Francisco Câmpio Xavier, nesta casa que é também casa de Chico Xavier, na decida de conversarmos sobre os ensinamentos de Jesus e o sentido da vida, tão pouco compreendido nesse século de sombra e luzes, século XXI, que já deveria marcar uma história de espiritualidade, a grande maioria dos indivíduos da terra, mas infelizmente se a expressa com grandes confusões sobre para que vivemos, por que viver, de onde viemos e para onde vamos. E é para isso que Jesus de Nazaré enviou o Consolador Prometido, o Espiritismo, que coloca os filhos nos diz e que concede nos transformar para melhor. Herculano inicia analisando Deus e o homem. Por que é tão importante compreender o conceito de Deus? Outrora, procurávamos Deus nas coisas materiais. Hoje, tentamos conseguir o auxílio de Deus para viver vezes materiais. Não compreendemos as leis maiores que nos medem, o Todo-Poderoso que vela por nós e criamos para a perfeição, para a felicidade, para a alegria, ou como diz Herculano no livro O Reino, Deus é Deus dos ricos, porque quer que todos sejam ricos, ricos em inteligência, ricos em bondade, ricos em capacidade de amar, ricos na compreensão do porquê da vida e o sentido da vida, que se expressam no amar dos uns aos outros, porque só é feliz aquele que começa a aprender a amar como Jesus ensinou, como Jesus exemplificou, como Jesus e amou. Lemos na Bíblia, Deus criou o indivíduo à imagem e semelhança do Pai. E pensamos tantas vezes que Deus seria cheio de imperfeições como formos nós. Não, é simplesmente que temos como Pai a possibilidade de pensar e criar sobre a energia a nossa volta. Não temos a grandeza de Deus. Deus continuará sempre como inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Somos espíritos, indestrutíveis, imortais luzes, filho da luz destinados para a luz, mas jamais conseguiremos nos desenvolver na perfeição do Pai, porque Deus sempre será o Pai, o Criador, Criador que criou tudo o que existe e que através do nosso raciocínio lógico percebemos que existe, porque ao nada não cria o caos não é disciplinário dele. Quando, diz a Gênesis, olhando-nos um relógio, sabemos que alguém criou, fez o mecanismo, assim também, olhando a natureza, o mundo belíssimo à nossa volta, olhando-nos com todas as nossas possibilidades através do corpo físico e compreendendo ainda as forças e iniciando a compreensão das nossas possibilidades pelo Espírito e Pai, encantando-nos com a nossa certeira divina, nosso pensamento e vontade. E Kardec perguntou-se ao equipe do Espírito da Verdade, mas os Espíritos, nós como Espíritos, somos seres definidos? E ele responde, para nós não, para nós sim, sois um carã, uma chama, uma centelha divina. E através da compreensão, o conhecimento te libertará, disse Jesus, através da compreensão, do conceito de Deus e do conceito de nós, criaturas divinas, filhas de Deus, que vamos entendendo a nossa responsabilidade e compreendendo a grandeza do nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Lendo suas parábolas libertadoras e maravilhosas, começamos a compreender o sentido da vida, que não é pagamento de dívidas, que não é preocupação com o brilho efêmero na expressão fortaleza da terra, que não é o desenvolvimento de um poder ilusório transitório, que nem tampouco é preocupação apenas com a nossa pequena família, com os nossos cílios e com a vida no planeta Terra. Aquela é a nossa visão do mundo, do universo e do nosso próprio destino. Luzes, caminhando para a luz, e certos de que, queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer. Mas por que tantas injustiças na Terra? Por que o pobre ouvido? Só a luz da compreensão da reencarnação? Entendemos que expressões diferentes se modificam a cada existência, que nesse colágio de pérolas preciosas, como diria Buda, cada encarnação se expressa, nas experiências necessárias ao nosso desenvolvimento espiritual. Que existem indivíduos que se desenvolveram mais em determinados setores, na liderança, na capacidade de haver fontes de emprego. E que se esses espíritos amarem ao próximo como a si mesmo, se expressarem na liderança ligada ao feio e caro, com as ondas brilhantes que envolvem o planeta Terra, agirem com o amor que José próprio e Jesus executificou também, são espíritos mais velhos, que podem nos auxiliar a diminuir as injustiças sociais, que diz o ouvido dos espíritos, não fazem parte da lei natural, são consequência do nosso orgulho e do nosso equilíbrio. E mergulhando nesse orgulho e nesse equilíbrio, tantas vezes não vamos nos capazes de transformar o mundo à nossa volta, através de violência, através de decretos impositivos, através da mudança de dirigentes, tirando uns e colocando outros. Mas o que é preciso é a transformação de profundidade, realizada como peducação, como diria Kardec, que modifica o caráter. Se mudamos apenas os homens e colocamos outros, os erros se repetem. Se tentamos a mudança, através de ideologias revolucionárias, descobrimos também, tarde, tristemente, que as injustiças continuam e muitas vezes são piores do que as anteriores. Assim foi na França, depois da Revolução, quando os ideais revolucionários não conseguiram se expressar intensamente. Temos que compreender que só o amor educa, só o amor transforma. Mas temos que aprender também que é uma lição tão desejada para os pais desse século XXI, que recebe uma geração privilegiada de crianças bem preparadas, muito inteligentes, mas que precisam de educação e de limites. Só está através do amor exigente. Tem até um movimento que consegue libertar das rodas e chama amor exigente. Só está através da compreensão de necessidades espirituais que se expressam em indivíduos com psicopatias várias, com doenças e problemas mentais vários, com vícios vários, indivíduos que estão mergulhados na barbaia, ainda tendo para o passado de dificuldades e que impedem outros mais frágeis de caminhar com tranquilidade. O sentido da vida é compreender como educar sem violência, mas em pontos limites, construindo aulas de reforços para que cada um que esteja mergulhado no erro, na insanidade, na insensibilidade perante o próximo, consiga-se conter. permaneça resguardado para que não ache mais, para que mais tarde, quando começar a cura, não fique desanimado com os próprios erros cometidos. O sentido da vida é compreender que não existe melhor forma de educar do que uma democracia bem orientada, corrigindo os erros que se fazem presente, trabalhando por um mundo que vale a meritocracia e compreendendo que, através das experiências, conseguimos amadurecer, mas que essas experiências reencarnatórias se tornam mais fáceis ou mais complicadas porque sempre colhemos aquilo que plantamos e tantas vezes, através do século, a nossa semeadura foi cruel, foi desagradável e a goleira, nem sempre saborosa, produz os resultados de um crescimento maior. Mas no Evangelho segundo Espiritismo existe uma lição linda, a piedade, nos ensinando que não gostar de jogar as dificuldades do nosso próximo, que temos que socorrê-lo, se temos a possibilidade de socorrê-lo, que devemos fazer, mas nesse socorro está incluída os limites impostos apenas que podem aumentar a sua expressão de iniquidade, de pensamento inadequado, de dificuldades várias. O convite é sempre a utilização da razão, dos conceitos que desenvolvemos através dos séculos, dos conceitos que melhor compreendemos, dos conceitos espiritualistas, através da leitura dos livros indispensáveis de Allan Kardec. Numa leitura maior, lendo livros espíritas e não espíritas, dá a qualidade. O reverendo Jones, que não é espírita, reverendo protestante, escreveu um livro muito interessante, Cristianismo e Comunismo, onde ele diz que ideologias revolucionárias são o chicote do tempo e que serão usadas quando os indivíduos não se desenvolverem no amar ao próximo, como assim mesmo. Mas temos toda a possibilidade de aprendermos da maturosa. E leitamos, então, a missão do Evangelho Segundo Espiritismo que o reverendo não deve ter lido, mas que diz exatamente ai do Espírito previçoso, ai dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, forçaremos sua vontade de grande, o duplo esforço do freio que esfora. E o reverendo de homicismo, podemos escolher, podemos caminhar através dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, ou podemos permanecer parados, estáticos, incapazes de nos desenvolvermos através do amor. E neste caso, o chicote do tempo se fará presente. Mas em qualquer momento, temos a ouvir a vida, a opção é nossa, o convite do mestre de Nazaré, o convite é de toda uma espiritualidade superior que veio nos explicar o porquê das nossas dificuldades, que veio nos convidar a coragem e a fé, que veio nos explicar que estamos mergulhados num planeta velhíssimo, mas ainda em desenvolvimento. e que neste planeta existem dificuldades várias que temos que enfrentar com coragem, resolvendo os nossos problemas, visando sempre ao bem da coletividade. Compreendendo que democracia exige um respeito à opinião daqueles que estão à nossa volta, mas permitindo também uma educação libertadora de despertar de consciência como é realizada no Canadá, na França, em vários países, ensinando desde pequena a correr e caminhar a mente a pensar, a discernir a discernir o certo e o errado, a não se deixar levar por propagandas ilusórias. Faz parte da tarefa do Espírita esse trabalho de conscientização da finalidade da vida, de compreensão do sentido da vida, de extinção do orgulho e do egoísmo, porque se aprendemos através de diversidades várias, de uma sociedade que deixamos se tornar violenta, se aprendemos dessa forma o valor da paz e do amor, pouca poderia ser a nossa história. Se trabalhássemos pela divulgação dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, através do exemplo, através do deduzar-se sobre as almas do infício, através do trabalho de orientação da classe espírita, através da compreensão da importância da classe espírita, que é o Fernando Lima no livro Centro Espírita quando diz Ah, se os espíritas soubessem a importância da classe espírita, outra seria a história da nossa humanidade. A casa espírita, ou seja, espírita, age como um espelho montador, que recebe toda divulgação da doutrina espírita e que é espada para a sociedade espírita e não espírita, apresentando a forma de ser feliz, apresentando a possibilidade de impedirmos que chegue até nós ao chicote do peito. Aquela alegoria interessante que é claro que Jesus jamais usou no chicote, mas usou palavras esclarecedoras e firmes, como quais as mães professores devem utilizar primeiro para si mesmo e depois para aqueles que estão à sua volta. A dificuldade não é tão grande e conseguimos um mundo melhor. Já podemos começar com o nosso mundo interior. A dificuldade está em discernirmos o que é melhor para nós, nunca procurando conquistas a curto prazo, felicidade a curto prazo, entendendo que somos um currículo que vai até o infinito e que cada encarnação deve ser melhor do que a anterior. Ou como diz a Gênesis no trabalho do Adelino com Kardec, é necessário deixarmos alegoricamente falando, a impureza da carne. É necessário irmos extinuindo todos os vícios que nos acompanham há milênios. É necessário compreendermos que amando o próximo como a nós mesmos e fazendo ao corpo apenas aquilo que desejamos, construiremos uma sociedade ideal. É necessário exterminarmos o materialismo do nosso nosso querido planeta Terra, porque tantos que colocam um rótulo de religião no peito, tantos que se dizem cristã ou budista, tantos caminham completamente materialista, apegados apenas ao barro da Terra, pensando que o bafo é o início e o fim das nossas conquistas espirituais, não compreendendo que a nossa maior riqueza é que somos espíritos indestrutíveis, que tudo mais, a não ser nossas virtudes, deixamos na Terra, mas que onde quer que caminhemos ou nos coloquemos, são as siquezas espirituais, as virtudes espirituais que vão nos permitir o conforto desejado, no momento anual, estamos numa sociedade materialista, antitracerna e antievangélica, numa sociedade onde a violência gera problemas básicos, sobretudo em regiões mais distantes, é preciso trabalharmos através da ação, do pensamento, da leitura desses livros magníficos e libertadores, através do trabalho de Miseira de Menezes, do Béu Chico Xavier, de Vone Pereira, de indivíduos que realmente compreendem o sentido da vida para conseguir nos criar um mundo de justiça, de paz e de amor. Contra a violência, os ensinamentos de Jesus de Nazarese praticados trazem a não violência. Contra uma consciência de classe que cria divisões, um se julgando acima dos outros, uma consciência humanista que diminui, que derruba todas as paredes, todas as barreiras, uma consciência humanista que faz o indivíduo se compreender uma célula, uma grande sociedade universal, entendendo ainda as várias moradas na casa do meu pai, deixando de lado a vaidade toda, o orgulho imaturo e infantil, sabendo que pelo universo que nos acolhe, mentes estreciosas, inteligências tremorosas, farão com que nos sintamos crianças, necessitando de desenvolvimento ou como diz o querido André Lês, compreendamos e somos ainda perto do desenvolvimento da razão. Compreendendo também que nossos filhos são nossos, mas estão de Deus e estão do universo, que não podemos criá-los para satisfações pessoais, que não podemos criá-los visando apenas um roderite grande no fim do mês, que não podemos criá-los para ficarem perdidos em meio às brotas, a problemas vagos, achando, como julgam os materialistas, que amanhã a vida vai acabar e despertando como nos mostra a literatura espírita desapontados no mundo espiritual, porque verão que continuarão vivos com as mãos vazias, sem bagagem e com uma apresentação de aulas de reforços que se expressarão em grandes dificuldades. Não é difícil viver, o difícil é compreender o sentido da vida à luz dos ensinamentos domésticos de Nazaré. O difícil é compreender como devemos nos educar e educar aqueles que não cercam. O difícil é compreender o que é amar nossos filhos, nossos netos e o que é nos amarmos, porque através do amor que se desenvolve em relação a nós mesmos, na compreensão do que somos, luzes, centenas divinas, cuja cor varia do vermelho ao fome vivo, que aprenderemos como devemos nos comportar, como a ética que se expressa na procura da beleza é alimento de que necessitamos, como a falta de ética nas melhores coisas em qualquer instante de nossas vidas nos faz mal, cria problemas e como sabemos que ninguém junta você, mas o que é o pior é que na medida em que amadurecemos nós mesmos vamos nos julgar e incapazes de amar e de perdoar não conseguiremos nos amar e nos perdoar. somos complicados mas somos deuses e somos luzes podemos fazer o que Jesus fez e muito mais e começamos a compreender que nunca o convite foi ao sofrimento e à dor que deturpamos e manipulamos as palavras de Jesus o mestre de Nazaré como deturpamos manipulamos as palavras de todos os mestres enviados por Jesus e como diz Leão Belém tentando iludir o próximo nos iludimos jogando sobra no próximo vestimos-nos de sombras e agora precisamos de um pequeno esforço ou de um grande esforço ou de expressão no sentido de amar de auxiliar e de servir para que as sombras sejam extintas de nós mesmos e consigamos caminhar com mais tranquilidade neste querido e belo planeta que nos acolhe neste planeta lindo tão castigado por nossa incompreensão por nossa falta de cuidado com a casa que devemos amar a este planeta ao qual tanto devemos porque através dos séculos a maioria de nós tem tido a oportunidade de aprender as lições libertadoras que farão como o querido no livro a dois mil anos o querido senador o violento que custou a compreender o sentido da vida que encontrou Jesus de Nazaré que lhe explicou o sentido da vida tanto explicou a Nicodemus a sua encarnação e assim como Nicodemus não compreendeu a reencarnação o senador não compreendeu o sentido da vida reto o reto moralmente mas orgulhoso só no fim da vida é que compreendeu que criaram as suas grandes dificuldades e que Jesus lhe explicava o sentido da vida que era amar que era perdoar que era servir e como eles não entenderam dessa forma o sentido da vida compreender através da dor que poderia ter sido evitado e abraçado uma filha ou ser masor que perder a esposa cristã começa ali através da dor num crescendo de luzes e em 50 anos depois como escravo ele aprende ele aprende e faz uma nova cenatura e a coleta trata frutos sabrosos para um mundo novo precisamos de um homem novo é preciso um homem que quando eu falo homem eu me divido homens e mulheres que respeitem ao próximo que amem ao próximo que sintam piedade pela dor do próximo que sejam solvam pelo sofrimento do próximo que mais forte capacidade de liderança trabalhe não para desenvolver a perdiça não para impedir o crescimento do próximo mas para fazer com que eles também cresçam porque Deus nos criou a todos iguais todos são importantes e hoje a ciência aprova essas palavras através da apresentação de várias espécies de inteligência dizendo que cada um tem uma espécie de inteligência e a luz da reincarnação sabemos que todos os nossos tipos de inteligência poderão se desenvolver através das experiências especiais conseguidas exatamente pela prática do amor nas várias encarnações pela absorção dos conceitos desenvolvidos através das experiências proporcionadas em cada encarnação se não transformar o seu vivido em profundidade uma ou outra de recalhar em vícios do passado em erros do passado o poder o dinheiro Emmanuel tem uma missão belíssima sobre a importância do dinheiro Emmanuel explica que o erro não está no dinheiro que proporciona hospitais em dinheiro construção construção de escolas facilidades várias e proporciona até a grandes e honestos empregados auxiliar o grande número de indivíduos que ainda não se desenvolveram na capacidade de proporcionar emprego e trabalho auxiliar as almas ainda frágeis que não tem a coragem de enfrentar o trabalho e que aprende com grandes empresários com grandes educadores com grandes psicólogos com terapeutas da alma e do espírito nas casas espiritualistas e sobretudo nas casas espíritas a importância de bem utilizar as mãos o pensamento num desenvolvimento da capacidade de amar numa compreensão da lei do trabalho numa importância daqueles que conseguiram vencer que conseguiram crescimento econômico e espiritual que estão se desenvolvendo como um homem integral não amesquinando as criaturas não criando como diz Lía Lufth num artigo lido na revista verja não tentando fazer de uma sala de aula uma plantação de repouios não tentando fazer de uma sociedade indivíduos todos iguais porque assim como uma música não consegue produzir som se tocarmos apenas uma nota se torna mecânica e cansativa assim também o que causa um campo em nossa sociedade é a diferença a diferença de indivíduos e pensamentos todos profundamente respeitados desde que não fila não lese não pergunte no egoísmo e na indisciplina porque a nossa sociedade convencionou que indisciplina é a procura da felicidade que para conquistar a felicidade tudo é possível e válido para descobrir depois só depois que essa procura gera e felicidade fora influência as várias surgem através de desindivíduos de racionalidade nos dados que é preciso darmos as mãos na compreensão de que a vida na terra não é uma brincadeira e não é um grande fiquenique que nossos filhos vieram para o desenvolvimento espiritual que realmente os tornará felizes que não desejamos ver nossos filhos sofrendo no mundo espiritual nossos netos por nosso descuido por nossa falta de capacidade de educar que a classe espírita é o reforço necessário para que consigamos receber as intuições para nos educar e educar os outros o materialismo de Zertulano Pires é irracional o materialismo provoca prejuízos na sociedade o materialismo diz Jung torna o coração sempre álido e o jovem diz o doutor Vicente Amaro em seu filho obrigada em seu livro obrigada doutor o jovem que não conhece Deus o jovem que não é adequadamente apresentado a Jesus esse jovem se sente só e pode encontrar a companhia errada pode encontrar a companhia que o leve a comportamentos completamente inadequados que lhe trazem sofrimento e dor é preciso trabalharmos a isso de qualidade é preciso descerrarmos esse universo lindo cheio de luzes e cores que nos visões imortais estás construindo o futuro através do cavalo de presente no amanhã vamos encontrar exatamente as árvores que plantamos hoje como educar indivíduos o materialismo diz que somos apenas uma onda dada que aparecemos e desaparecemos e sumimos no líquido comum para que então viver como dizia Simone de Bovoar qual é o sentido da vida se amanhã vamos desaparecer com todas as nossas lembranças a lembrança dos amigos da música e a nossa capacidade de amar que triste distinto que visão bizarra o materialismo faz com que os indivíduos desanimados tantos aduficados cirólogos materialistas Sark e Simone mergurem na depressão o espiritualismo a compreensão de que a vida continua nos faz encher o coração de alegria levantar agradecendo a cada manhã mais um dia de trabalho de experiência de oportunidades e caminar com o sorriso dos lados sabendo que hoje já estamos no crescimento e que amanhã teremos encarnações cada vez melhores e que em breve a nossa querida terra o nosso querido planeta será um mundo de paz de justiça e de amor e que talvez nossos netos ou nossos bisnetos e nós em retornando a terra encontremos este mundo de paz e justiça e de amor mas o espiritismo quando diz que Deus está em tudo Paulo de Tarso quando diz que em Deus estamos em Deus nós movemos não se refere ao panteísmo o panteísmo diz que tudo é Deus Deus seria a floresta os seres como poderíamos ser perfeitos ser formados de tantas imperfeições absurdo Deus é o criador estamos mergulhados diz André Luiz no pensamento de Deus estamos mergulhados diz Agênes e Don Querito Kardec estamos mergulhados na energia código universal Deus leva por nós Deus está nas leis que nos constitui Deus está na marca preciosa que nos induz ao crescimento mas não somos Deus mas pior do que esse panteísmo é o panteísmo científico quando os cientistas dizem não existe Deus existe a natureza a natureza é tudo a natureza é o monstro cria traque e termina seus filhos e nem sequer permite que continue porque nada se cria tudo se renova este panteísmo irracional prejudica o desenvolvimento das criaturas com diferente apresentação do indivíduo viemos de eras primadas dos almoçudos dos anjos dos vírus bactérias fracos vários viemos não crescendo caminhando em direção à luz somos imortais a morte não existe e viemos para aprender diz o materialista que a nós comunicarmos e a transcendemos mas dizer como acabamos morremos não é possível mas o espiritismo diz sim é possível vamos transcender superando-nos a cada dia não devemos nos preocupar em superar o nosso próximo não invejar não ter pensamentos menores devemos diz o evangelho preocupar-nos e nos superarmos a cada dia e nos tornarmos melhores menos evangelistas mais disciplinados mais disciplinados mais fraternos é isso que devemos desejar o convite e a alegria o sentido da vida e a compreensão das luzes que nos rodeiam é a esperança e a certeza de que estamos construindo ajudando a construir um mundo novo na verdade que compreendemos o conceito de Deus como criador o conceito de nós mesmos espíritos imortais inteligências imorais do universo e o conceito de reencarnação possibilidade de transformação interior de inscrição de pensamentos inadequados de inscrição como diria o único arquétipo sombra e de brilho intenso do arquétipo herói porque somos deuses e somos luzes e podemos fazer o que Jesus fez e muito mais obrigado